Se assustou? O que foi? É, eu tô clareada que eu ia tirar Agora deixa, vamos aí Ah, Dai, pelo amor de Deus Não dá mais o olhar pra sua cara Tá muito intimidadora essa câmera Hoje eu não vim sozinha Eu vim com a presença De uma pessoa linda Maravilhosa, gostosa Cheirosa O papo vai parar de mentir Mano! Como faz o lugar pra mim? Oi, lemgrinhas, tudo bem? Pra quem não conhece Esse aqui é meu husband, meu marido Sim, é marido mesmo Casado no papel e tudo, né? Coisinha Fala o que você veio fazer hoje Nem sei, amiga Você veio responder as perguntas delas É pro quê? Pro especial dia dos namorados, gente Eu postei uma foto lá no Instagram Pedindo pras negrinhas Mandarem perguntas pro Bruno responder Geralmente quem responde é a Dai, né? Dai responde, mas hoje é Bruno responde Quem vai responder é ele Eu só tô aqui de enfeite mesmo O que eu mais admiro na Dai É a alegria que ela dá Em qualquer lugar que ela vai Verdade! Você é muito alegre Onde ela vai, ela traz alegria Pra onde ela tá, entendeu? Ai, xixi E o que menos admira? Agora vai acabar tudo esse dengue aí A Dai é uma pessoa difícil de lidar Você é chata Só que elas não sabem Porque na câmera você é legal Mas você é legal, você traz alegria Mas você é chata É a mesma proporção Só legal o tempo todo Não é confiável Foi que ela... Você me viu a primeira coisa que você olhou? A bunda, né? Sei lá, você tinha cara de infiel Não, canta não É muito legal namorar com uma youtuber Se tivesse um horário certo pra começar E terminar os trabalhos dela A Dai, ela pode estar comigo em qualquer lugar Ela vai estar no celular E aí eu falo, Dai, presta atenção Você não tá trabalhando mais Ah, não, mas eu tenho que responder Então a Dai trabalha 24 horas Só não trabalha quando ela tá assistindo Grey's Anatomy Ela vive trabalhando Então é muito chato ter que ficar Aguentando ela no celular o dia inteiro É muito chato, é horrível Nossa É mesmo, é muito ruim Perde a privacidade Às vezes eu não quero gravar, eu não gosto de aparecer muito Snap, ela fica querendo me filmar E eu fico bravo, entendeu Ela tem resposta pra tudo Mesmo estando errada Mas o costume que ela tem de ruim É ficar no celular o tempo inteiro É um costume muito ruim Ruim demais Ai Quando a gente perde um pro outro A gente começa a pensar Nas coisas, entendeu A gente pensa em fazer as coisas Melhores Nossa, eu devia ter feito melhor isso Eu devia ter feito melhor aquilo Aí eu comecei a dar valor melhor Aí eu falei, putz, ela é a menina Aceitou Eu Cabe o pai dela Que eu virei bombeiro O pai dela me deu um curso aí Eu gostei E fui me aprofundando E fui Mas não é o que eu gosto Pra minha vida não Eu quero ser advogado Eu vou ser advogado Faculdade é a personalidade da pessoa Aquele ditado que tipo assim Escreveu, não leu, pau comeu É isso que eu gosto Maravilha, hein A Day tá aprendendo a cozinhar Inclusive sou eu que ensino ela a cozinhar Mas eu ensinei ela a fazer arroz Ensinei ela a fazer feijão Ensinei ela a fazer macarrão, né Lasanha Lasanha Eu ensinei bastante coisa Então ela aprendeu a cozinhar Isso aí é uma qualidade boa Um defeito Você é bem mais bagunceira do que o normal É É anormal Você também é Mas eu não sou anormal Você é Você sai deixando tudo espalhado pela casa De manhã quando eu acordo Você vai trabalhar Tem tênis na sala Camiseta na cozinha Calça no quintal Eu desisti Eu já falei muito Todo o corte químico dela Eu falei antes de acontecer E ó Se você fizer vai cair E caiu Não foi praga Foi porque tem que ter um discernimento básico De saber que usar química no cabelo Em menos de um mês Três vezes Cai o cabelo Então Hoje ela faz Ela fez isso aqui Não acho Dos mais bonitos Eu acho Que acho mais bonito Mas ela quer fazer Eu já nem falo mais nada Por fazer assim Nossa Como ela ficou bonita De noivo Mas eu achei você linda demais De noivo Que que eu já bagotoso Temos um caso De uma pessoa ateu Não Você era ateu Você não acreditava em Jesus Quem não acreditava em Jesus É teu Ah não Ateu ele não acredita em nada É Eu não acreditava em nada Mas especificamente em Jesus Eu não acreditava mais mesmo Eu tive que ir vivendo experiências Pra Pra crer Pra crer Eu acho que não é fácil crer em Jesus Não é Crer em Jesus é uma coisa de louco Porque você tá crer em Jesus Aí eu respondo Entendeu? Ela perguntou pra mim Olha lá Bruno Virgula Tchau Como é que você vai amar Deus? Você não vê Deus? Você já viu Deus? Eu não Nunca vai ver Eu só senti Eu vou ver ele sim Quando ele vier me buscar Eu quero ir Ah não Terminei que eu respondi Eu fui lá na frente lá E aceitei Jesus Porque muitas pessoas Não creem em Jesus Não creem E não tem uma prova disso Então pra você falar Que você não crê em Jesus Você tem que Se posicionar E provar O que eu fiz Não fiz Bruno Você é muito suaveiro? Não Eu sou um pouco Não sou? Um pouquinho? Sou? Fala você Um pouquinho Verdade Eu confio Eu não vou estar Com Eu sou em Deus Entendeu? Não Porque Deus fala pra mim Entendeu? É Bruno Fica tranquilo aí A Dai tá suave Aí eu acredito em Deus Faça todos os ciúmes Então quase Não demonstra os ciúmes Eu também nem dou motivo Dou Não dou motivo Pra ele ter ciúmes Já tem nome Vamos ter aí Média de 16 filhos 16? Uma ova Eu já digo Que vai ser a mulher primeiro O nome é Nathalie É Nathalie Por causa da Nath Barros? Não Não é por causa da Nath Barros Era por causa de um filme Gente Que ele viu o nome Nathalie Nathalie Portman É atriz Eu assisti o filme E eu gostei desse nome E vai ser esse nome Se for menino Vai chamar Eron Maravilhoso né E-R-O-N Eron Eron Qual é o seu nome? Eron Nogueira Dá licença O primeiro prato que ela fez Foi um Estrobonofe Ela comeu tudo A hora que eu cheguei do trabalho Não tinha mais Eu só vi a foto Na verdade Porque tinha mais gente pra comer Não comi sozinha Obrigada Eu ensinei ela por bacon Com o feijão Agora eu como bacon Todo dia naquele feijão Tô até enjoado Ah, o meu tio teve um problema de saúde Deixaria muitas sequelas Um AVC E aí eu orei Nossa igreja orou por ele E aí na comunhão desse povo todo Que é a igreja Deus ordenou a benção Em três dias ele teve alta de um AVC Sem sequelas nenhuma Eu acho bacana isso É porque eu sou muito velho Entendeu? Gente, ele tem 23 anos Vai fazer 24 Mês que vem Aceito presentes Manda presentes Ó, a caixa postada da Itaí Entendeu? Pode mandar presentes Eu gosto de óculos Ó, eu uso óculos Eu gosto de óculos Eu gosto de relógio Eu gosto de perfume Eu gosto de Ele tem cabeça de 40 anos Muito velho E às vezes acho que a minha molecagem Às vezes incomoda ele um pouco É, é verdade Porque eu sou Você só brinca A gente não vai ver nada sério Como manter um casamento É fácil Manter um casamento É você não ser hipócrita Cumprir com tudo aquilo Que você prometeu Porque as pessoas falam Ai, Deus é a minha vida Deus é a base do meu relacionamento E na verdade Que Deus deu Se você não cultivar com Deus Você vai perder Se você não perder